Você que vem de dentro da saudade que eu sentia Da noite mal dormida, da minha fantasia Você que renasceu do meu segredo Do meu sonho, do meu medo Do meu verso e da verdade derroteira Você acompanheira A namorada, a minha espera Meu refúgio, meu regresso Minha vida, meu amor Você, uma lembrança, uma esperança O sonho mais bonito que viveu pra se acabar Você, momento eterno, você amanhecer Você razão do meu viver Eu, momento eterno, você amanhecer Eu, momento eterno, você amanhecer A namorada, a minha espera Meu refúgio, meu refúgio, meu regresso Minha vida, meu amor Você, uma lembrança, uma esperança O sonho mais bonito, que viveu pra se acabar Você, que vem de dentro da saudade Você, que vem de dentro da saudade que eu sentia Da noite mal dormida, da minha fantasia Você, momento eterno, você amanhecer Você, razão do meu viver Eu, momento eterno, você amanhecer Eu, momento eterno, você amanhecer